Nos sete primeiros meses do ano, foram registrados 2.031 acidentes, dois a mais do que no mesmo período de 2015. Desses, 313 em julho contra 280 em junho. O número de vítimas também aumentou, de 324 para 365. Foram 121 em acidentes envolvendo carro e moto. 73 quedas de moto, 25 atropelamentos, 22 apenas com carros e 15 só com motos. Já o número de mortes caiu de 10 para 7, 4 num mesmo acidente. Foi na noite do dia 24 de julho, na Avenida 10 de dezembro. O veículo bateu numa árvore, 4 adolescentes morreram. O motorista de 15 anos sobreviveu. Quando você também diminui a questão de blitz na cidade, você acaba aumentando essa sensação de que você pode passar em qualquer lugar e que não vai ser pigo. E culminando, ou seja, nessas pessoas que não têm uma habilitação, culmina realmente nesses acidentes com graves proporções, incluindo essas pessoas menores de idade. Foi a segunda via com maior número de óbitos. Em primeiro lugar, ficaram a Avenida Brasília e a parte rural da PR-445, as duas com oito cada. 95% dos acidentes são por conta de uma desatenção, uma prudência, uma imperícia, por conta do condutor. Na BR-369, a concessionária vem instalando novos radares, que podem ser usados para fiscalização eletrônica de velocidade. E por falar em radar, no mês de julho foram 18.671 multas no radar fixo. Uma queda de 29% em relação a junho, a média de uma multa para cada 455 veículos que passam em cada um desses locais. Causa uma diminuição nesses pontos e também a questão, vai se acostumando, o londrinense começa a ter os radares como parte do seu dia a dia e com isso também vão diminuindo as infrações, que é o objetivo principal das colocações desses aparelhos. É o que mostra também o placar do trânsito. Nos locais que ganharam radares, houve uma redução de 38% no número de acidentes, de 16 em abril e maio para 10 entre junho e julho e ainda com menor gravidade. No entanto, esse ponto da Avenida Duque de Caxias continua sendo o campeão de autuações. 2.543 só em julho. Fomos ao local para verificar o porquê disso, talvez uma falha de sinalização, mas não é. É a falta de hábito mesmo, as pessoas têm passado ali com frequência em alta velocidade, principalmente motociclistas. De janeiro a julho foram emitidas 108.410 multas, 15.837 pela falta do cinto de segurança e 9.653 por dirigir falando ao celular. São 7 horas e 8 minutos. Eu fico aqui imaginando o que não seriam desses números se não tivéssemos os radares. Porque os radares foram instalados justamente onde o povo mais se matava, justamente onde mais morria gente, está lá no radar. Fico imaginando se não tivesse esses radares o que não teria acontecido. Os números hoje seriam, eu não tenho dúvidas nenhuma, seriam assim, estrondorosos. E isso mostra que realmente o jeito, o único jeito, o único jeito, infelizmente, de se diminuir a violência no trânsito com efetividade é fiscalização. É triste, mas é verdade. É fiscalização. Não adianta vir com um papo de conscientização. Conscientização é desculpa de quem não quer levar multa. É o cara que sabe a bobagem que está fazendo, é multado e quer achar ruim. Ah, mas tinha que me conscientizar. Ah! E daí? Esse papo de conscientização é ninguém. E não adianta também ficar bravo com a fiscalização. Essa é a minha opinião, não é de hoje. Ah, mas o agente estava lá escondido atrás da árvore, atrás do poste. Falei, fudei aí. E daí? Então, quer dizer o seguinte, a tua ética, a tua moral está baseada só quando alguém está te vendo. Já te fizeram aquela pergunta? O que você faz quando ninguém está te vendo? Porque se você acha que a fiscalização só é correta quando ela está aparente, quando ela não está escondida, eu fico aqui só imaginando o que passa na sua cabeça, na sua mente. Porque você sabe que ninguém, pelo menos aqui do mundo real, sabe o que você está pensando. Então, fique imaginando o que você não fica pensando, já que não tem ninguém te vendo. É a mesma coisa no trânsito. O que você faz quando não tem ninguém te vendo? Então, fiscalização, está aí a prova. Onde tem os radares, a quantidade de acidentes diminuiu consideravelmente. Ou pelo menos a gravidade deles. Que é o que vale salvar vidas.